Mantenha-se firme na fé, não importam as pedradas, as calúnias, as perseguições, as difamações, as zombarias Não importa a opinião de terceiros, a opinião alheia, o importante é o que Jesus pensa a seu respeito, a vida que você tem com Ele Não fale demais da sua vida pra ninguém, não conte os seus sonhos e os seus projetos Fique firme e forte com Jesus, independente de qualquer situação, fica com Ele, tá bom? Porque ninguém melhor que Ele, para transformar nossas vidas, para nos dar força, nos dar graça, para nos ajudar, tá? Para nos proteger, para nos livrar, Ele é pai, Ele é esposo, Ele é marido, Ele é noivo, Ele é cuidador, Ele é zeloso, Ele é fiel, poderoso e grande É o Senhor dos exércitos, ser tu fiel a Ele no pouco, meu amor, porque no muito Ele vai te colocar, aleluia Ele tem promessas para concretizar em sua vida, porém elas só vão acontecer Quando, pastora? Quando você crer e quando você fizer a sua parte, quer ser fiel a Ele, o resto, deixa Ele fazer E não retruque, não retruque, não retruque quem te persegue, tá? Não pague o mal com o mal, ora, apresenta papai e deixa que ele saiba trabalhar de uma forma terrível Deus abençoe, beijo!